O Flávio tem mais ângulo, cruzamento é gol, a gente tá com essa cena que dá, gol! ABC! Gol! O Roger Gaúcho, na velocidade, partiu pra cima da marcação, ele contra o Gabriel, bate certinho do Gabriel na recuperação. Gabriel ali, o zagueiro, aí tentando puxar o ABC pro campo de ataque, 13 minutos do primeiro tempo. É a Copa do Nordeste 2017, foi só pra dar um toquinho ali pro Gabriel, o zagueiro, e o Gabriel de novo. Sentei, depois eu vou explicar isso. Lúcio Flávio mandou pra área, subiu, toque de cabeça pro meio, olha a chance, uma deficição pra você! Olha aí o Lúcio Flávio cobrando o escanteio, Gabriel tocando no primeiro lance, e ela vai sobrando... Roger Gaúcho mandou pra área, subiu o Gabriel, colocou na frente o Rodrigão, Roger Gaúcho tem a chance e devolveu pro Rodrigão a cobertura! Ataca agora do Campinense com o Roger Gaúcho. Olha o lançamento pro Raul, no mano a mano, levou pra linha de fundo o Gabriel, fechou a porta pra ele. Tentou, levantou e era o primeiro que ele chegou portando o fio da linha. Olha a jogada do Gabriel, gastando a bola, mostrando muita habilidade. Toma de novo aí também chegar, fez, quer aparecer força. Olha o contra-ataque aí, ó, descendo o Cássio. O que foi dado pelo Gabriel não tem impedimento, esse é o Sakil. Agora tá na esquerda do Jardim Berger, apostou com a corrida, chegou o Gabriel muito bem. Jogador do Imperatriz, lançamento pra correria do Edson. E por baixo do carrinho na bola o Gabriel. Resumindo, não há justificativo pra retirada da faixa. Na bola o Gabriel, que viu perigosamente, deixou o tênis Maranhão pra trás. Ainda o zagueirão Gabriel. Essa é a Copa do Maranhão pra salvar o Imperatriz. Anda pra frente o Gabriel. Tem pressão. O Jardim Berger é atrapalhado agora. O Gabriel por trás. O Thiago Potivar levou pra cima, passou o Cazumba, vai no fundo, tentou cruzar. Bateu pelo Gabriel. Estrada no fundo, tentou passar, bateu no braço do Felipe Souza, ele seguiu. Olha essa bola pra trás, chute do Luzica no jogo. Pé direito joga na área, a zaga tira. Bartar está ali na entrada da área. Gabriel. Vão, tchau! Música Não está sendo que o jogo no campo defensivo vai... Mas complicou toda a vida e complicou, agora não teve o que fazer. Música 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 Música